— Bem, um verso... — O Brasil vai me estar ensasando aí, mas num destino aqui — O quê feminismo aí tem que fazer? — Era mesmo? — Eu... — O quê da effucência? — Fíj澣 linde o mercado do investment local — Fica no mercado do работы de passem Obrigado. E aí, ó, isso é você. Mas o que vai acontecer? Se você organizar aqui... Veja o que ele fala. Você tem que organizar tudo isso aqui independente de lá. Na hora que você vira... É, aqui você ficaria isolado. É o único contato que você tem com a parte esquerda. Você tem que refeite inteira? Você tem que refeite inteira? Para poder... É, a ordem que ele dizia é refeite para baixo no contato. Eu tenho que refeite isso, não é? Sim. Aí eu vou dar uma chave para você. Tem uma chave? Tem uma chave? Como assim? Você entra... Aí você não vai, você sabe? É. Mas você fecha por dia. Você dá uma roca de 180... Eu acho que na verdade... Eu acho que na verdade... Esse virador aí é só descer, né? É. É só descer. Se você quiser se você isolar aqui, ó... Que a energia que der... E virar... Ela não precisa de chave, né? Ela está isolado aqui para fora. Então... Então... Você está entrando aqui, ó... Estilo e negativo. Você vira a máquina... Você entra... Vira negativo e positivo. Então você pisa com a máquina aqui... Pisa com a máquina... Você tem que ver aqui. Mesmo aqui dentro. Se você tiver qualquer um desse... Que tem que conseguir... Com esse aqui e lá aqui... O dia em breve está na hora. É. O dia passa em contato com ele aqui, ó. O dia passa em contato com ele aqui, ó. A piora... E... A piora... Esse cara... Ele tem o maior crescimento... Ele tem que parar o carro. Ele tem que ir acertar na hora... E ele diz... Um par de controço, ó. Ele diz... O trabalho do meu dedo... O senhor nunca contê... O senhor é bom... O memorânio... Que ele não me lembra. Ele não me lembra. Ele não me lembra. É... A cã. Eu lembra. Ele já entrou uma pirulha toda. E ele disse... Não me lembra. Não me lembra. Ele não me lembra. Ele não me lembra. Porque o pai não me lembra. Ele não me lembra. Ele era mais necessário. Não me lembra. de conhecimento ele vira 5 anos naquela cidade ah, ele está aparecendo ele faz o exame ele não queria aparecendo ele não faz o exame ele fazia o procedimento fazia o procedimento aquela espiripola aquela espiripola aquela espiripola ela fazia o seu bravo ambiente e ele? é a espiripola a espiripola em 2 centavos em 4 centavos até a noite meu coração já fez esse momento é 8 agora em julho vai fazer 25 anos de sacana, no 4 de sacana as 4 de sacana já tem duas eu tenho esse processo bem agora tem que você estar ali eu não tenho dinheiro eu tenho as primas eu tenho a espiripola não tenho nada aqui eu tenho um aqui 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 Cerveja, o que toma cerveja? Nunca se calou, nunca cerveja, não sabe que é um fim desse jeito. Cerveja eu tomo no mínimo 4 latas por dia, 2 almôs, 2 mecanas. A cerveja tem que fazer de mal. Eu gosto de tomar uma picada. Agora na coitaria nós temos que pegar 3 projetistas mecânicos e 3 projetistas elétricos. Senna. Vai vir um cara da cruz, divulga aí e aí, ele tá lá na coitaria. Você vai lá, pega ele e traz e dá um teste pra ele. Caramba, eu nunca fiz esse trabalho. Que teste que eu não dá pra ele? É o teste que eu fiz de dar aí. Tá no cachimbo do motorio de partida, tem 3 furas 120 graus. Mas não é só um despejamento, só um despejamento. Não é só um despejamento, só que a gente tem ideia da capacidade do mercado. Mas ele já passou pela cruz. Ele tá em base da cruz, então ele tá saindo da cruz. E ele quer vir pra cá. Esse cara vinha pra Campinas, porque ele tinha a sogra em festa. E a mulher dele tinha que iria cuidar da sogra. Então ele aceitou com a cruz. E a cruz mandava apagar direito dele. É um puta que um cara profissional sacaráço. Cheguei na coitaria pra pegar ele. Não conhecia o cara, né? Até ele furando aqui, é um negócio. E o cara não vinha animada da maleta dele assim. O que fazer aqui? E eu pensei que eu ia passar por dentro da fábrica aqui. Do meu barracão, que você conheceu, tá? E eu não sei o que, eu cheguei na cruz. Eu não sei o que. Eu trabalhei na Vigoreli também. E eu vim pra Campinas e ele no caminho contou pra mim. E ele no caminho contou pra mim. E ele já não foi darire assim. E ele já não foi da minha nós, hein? Entendido que ela não foi da minha, mas ele não foi da minha. Obrigado.